Meus caros irmãos e irmãs, queridos casais, manifesto mais uma vez alegria a Deus, gratidão a Deus e uma amizade sincera e respeito a vocês pelo nosso terceiro encontro, nessa caminhada de matrimônio blindado. Estivemos juntos tantas outras vezes, naquelas primeiras que vim a Maringá, naquele encontro de casal da Pastoral Familiar, do SCC, etc. E o trabalho deu muito certo, Dom Anuário gostou muito, então nós começamos esse trabalho chamado Matrimônio Blindado. Blindar o seu matrimônio contra as coisas que não deveriam estar, vir e bater na tua porta. E nós estamos com esta Santa Missa, iniciando este nosso terceiro encontro de oração, de alegria, de reflexão, de tomada, de atitude. O intuito do nosso encontro é um só. Claro, tudo que é religioso, aproximar você de Deus, mostrar a você aquilo que Deus sonha para você, abençoar o relacionamento conjugal, mas acima de tudo, lhe conceder ferramentas, recursos, para que quando as coisas não estiverem tão bem, você saiba o que fazer. Você saiba o que não fazer. Você saiba para onde correr. E as leituras que nós lemos, claro que não foram mudadas, são as leituras próprias do 18º Domingo Comum. Nós estamos celebrando a Missa de Preceito Dominical e queremos refletir rapidamente sobre as lições aqui escondidas. O tema deste domingo para a igreja toda é aonde você coloca a tua segurança? Onde você deposita a sua esperança? E o evangelho que nós ouvimos começa com uma pergunta interessante, um pedido interessante. Jesus, ele não é o mesmo para todo mundo. Cada um olha para o Senhor e o interpreta um pouco com os seus interesses particulares. E nós sabemos que Jesus, a missão do verbo de Deus é uma só. Jesus veio para destruir as obras do diabo, para acabar com o reino do mal, para nos congregar como família de Deus e abrirmos para nós uma porta da eternidade. Esta é a missão do Cristo. Na cruz, ele provou que nos ama, morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue para nos resgatar a ele. O problema é quando nós vamos até o Senhor com pensamento pequeno, pensamento aqui de baixo. O Senhor falando de coisas do alto, do Espírito Santo, como nós escutamos na segunda leitura, se ressuscitastes com Cristo, esse se é interessante, tem gente que não ressuscitou. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está. Elevar o nosso pensamento, não preocupar tanto com herança, mas esforçar para deixar um legado. O que é legado? É aquilo que ficará depois que nós não estivermos aqui. É a nossa presença na ausência. Então, nós estamos vivendo, estamos passando por este mundo, e nesta passagem, que eu não sei se você sabe, passagem, peixá, do hebraico, páscoa, esta nossa páscoa aqui embaixo, Deus nos concede pessoas para caminhar do nosso lado. No seu caso, a vida, Deus, você, escolheu o marido, escolheu uma esposa, para vocês atravessarem essa jornada, juntos, sem esquecer, de nos esforçarmos, para buscar as coisas, do alto, sem se esquecer das coisas, de baixo. O Senhor veio para que nós tenhamos vida, não é uma vida pós-morte. Ah, você vai ser, depois da sua morte, não fica triste, não. Depois que você morrer, você vai ser feliz. Depois que você morrer, você vai alcançar seus sonhos. Ah, então, para que a gente nasceu? Que tragédia que é essa? Uma pessoa chegou perto de mim. Padre, tem gente, eu sei que tem gente para baixo, pessoa muito para baixo. Padre, eu falei, oi, já estou para baixo, o que é que você quer? Eu estou lendo um livro que o nosso lugar é o céu. Eu estou assim, com saudade do que eu não vivi ainda. Não aguento essa frase. Eu estou querendo o céu. Eu acho que aqui está muito ruim. Eu quero é o céu. Eu estou, eu falei, minha filha, morre. Morre, que resolve o problema. Gente, nós precisamos buscar as coisas do céu. Mas, enquanto estamos por aqui, nós precisamos lutar para que tenhamos uma vida de qualidade, de alegria, de convivência, e de conexão. porque para nós cristãos, o céu não é outra vida. É a continuidade desta vida. Tanto é que o primeiro Coríntios 13 vai dizer o quê? Fé, esperança, caridade. A maior é a... Por quê? Porque a fé vai acabar um dia. O dia que você estiver na glória. Vendo o Senhor face a face. Você precisa de fé para quê? Você já está vendo. Então, a fé acabou. A fé é a posse das realidades que não se vêem. Vai dizer São Paulo, se você está vendo a Deus, para que precisa de fé? A fé no céu acaba. Não tem fé. Esperança. Vai acabar também. Porque nós estamos nesta luta, nesta esperança do reino de Deus. Nesta esperança da vida eterna. Nesta esperança de reencontrar os nossos entes queridos, que já estão na glória do Pai. O dia que nós morremos, que vier o julgamento particular, e que nós estivemos lá, nós vamos esperar mais o quê? Acabou a esperança. Só que a Bíblia não diz que o amor acabará. Das três, o principal é o amor. Porque aquilo que nós começamos aqui, ele será planificado lá. Há duas vertentes que nós não podemos esquecer, para nós cristãos. Por que nós estamos aqui? Além de todas as coisas, duas são importantes, e principais, e basilares, e fundamentais. Eu estou aqui, para construir uma vida, verdadeiramente feliz, e santa, e para garantir a salvação da minha alma. São essas duas. Tudo que nós fazemos, ou está no primeiro, ou está no segundo. Qualquer coisa que você faz, ou está no primeiro, ou está no segundo. Ah, padre, eu me casei. Eu estou fazendo tal faculdade. Ah, eu troquei o meu carro. Ah, eu quero aquela casa. Ah, eu escolhi morar em tal lugar. Ah, eu me... Eu tenho... Tudo isso, a gente está fazendo isso por quê? Porque nós queremos ser felizes de verdade. Nós estamos construindo a felicidade. Quando você reza, quando você vai à missa, quando você se confessa, quando você vem para um encontro desse, quando você abre a mente ao transcendente, você está procurando o quê? A planificação desta vida, e a garantia da vida eterna. Então, nós, ou nós estamos construindo aqui embaixo, uma vida feliz, ou nós estamos preparando a salvação da nossa alma. Então, essas duas vertentes, elas lidam constantemente em tudo que a gente faz. E nós não podemos esquecer uma em detrimento da outra. As duas são importantes. O casamento, as duas são importantes. Então, tudo que você fizer dentro do seu casamento, traga à sua mente isso. Eu vou conversar com o meu marido. Esse barulho, esse microfone aqui, viu? Mas aqui não tem como tirar. Ele está debaixo dessa roupa e ara toda aqui. A partir das outras pregações, eu vou falar com o microfone de mão. Mas está difícil, né? É, está ruim, viu? Graças a Deus. Para quem fala e para quem ouve. Com jeitinho vai, né? Com jeitinho vai. Mas, voltando, tudo que nós fazemos na vida, felicidade construída, horizonte de salvação. É porque a gente não pensa nessas coisas. O marido vai conversar com a mulher. Eu estou dando as vezes, sempre, porque o nosso encontro é matrimônio. Você vai conversar com a sua mulher. Vai conversar com os seus filhos. Tem um problema a resolver. Antes de sentar para conversar, antes de começar a brigar, antes de ficar naquele bico uma semana que não resolve nada, traga na sua cabeça o que você quer. Porque o ser humano, ele tem que trabalhar isso na cabeça dele. Quando eu faço o que faço, eu faço o porquê faço. Se você não sabe responder essa pergunta, você não precisa nem começar a fazer. Pergunta uma mulher que faz um bolo, que vai fazer uma comida gostosa. Quando ela começa a pegar os ingredientes, ela está com a visão aonde? No final. Porque se ela não sabe o que vai fazer, ela vai fazer o quê? Então, quando você entra numa conversa, no matrimônio, conversar com o seu marido, com a sua mulher, primeiro, eu quero sair dessa conversa melhor que eu entrei. Eu quero sair dessa conversa com um problema resolvido. A pessoa guardada e o amor dobrado. Então, quando você vai conversar com alguém e você tem o pano de fundo, você leva a conversa para aquilo. Tem marido que entra para conversar com a mulher, ele quer o quê? Ele quer estar certo. E para ele estar certo, quem vai ter que ser errada? A mulher. Quando a mulher entra na conversa para humilhar o marido, qual que é o fundamento dela? Colocar o cara para baixo. Ela vai usar todos os argumentos para provar que o marido não presta para nada. E se ela não consegue provar pelo problema atual, ela abre o baú emocional. E vai puxando lá de trás o que ela pode jogar na cara do marido. É, bem que a minha mãe falou para não casar. Aí, ó, colocou a sogra no meio, barrar. Chama Cristina Rocha. O negócio está feio. Caso de família. Então, gente, nós temos que ter na cabeça o fundamento de tudo. Quando eu me sento, quando eu saio, quando eu viajo, quando eu festejo, eu quero qual final? Então, se você deseja algo no final, isso tem que ser construído na caminhada. porque existe duas coisas com o cachorro que não pode existir no seu casamento. Um cachorro aguado. Ou ele ataca, ou ele foge. Eu não sei se você já viu cachorrinho de rua. Eles são desconfiados. Eles andam assim, aqui, ó. Tadinho. Eu acho que eles apanham muito. Aí você quer fazer um carinho num cachorro, aí você pega um pedacinho de osso e joga-se nele. Aí o cachorro sai correndo e some. Oh, meu filho, é um ossinho. Ele pensou que era uma pedra. Tanta pedra que ele já levou. E tem cachorro que você faz assim. Você, eu estou brincando com o cachorro. E isso vale para o ser humano. Se o seu marido ou a sua mulher anda fugindo de você ou anda atacando você, é porque eles estão acuados. Assim como o cachorro, o ser humano acuado. Ou ele foge, ou ele ataca. E quando eu falo fugir, é assim. Amor, estou precisando conversar com você. Está bom. Passou dois dias, três dias, uma semana, quinze dias, e a conversa não aconteceu. Alguém está fugindo de conversar. Ou então você fala assim. Amor, o que é? Já está atacando. Então, todo ataque e toda fuga é um sinal de que o matrimônio não está legal. Um dos dois estão se sentindo acuados. E você precisa voltar ao cerne. Qual é o cerne? Buscar as coisas do alto. Buscar aquilo que é próprio de um casal aos olhos de Deus. Sair das coisas medianas e medíocres para as coisas excelentes. Para aquilo que Deus tem para nós. E o evangelho vai dizer que alguém não está sabendo o que está fazendo. Não quer saber o final. Ele está preocupado com o momento. E Jesus também não tem tanta paciência assim. Alguém, olha o evangelho, quer dizer, alguém é ninguém. Mas é alguém. Não tem nome, não fala o que é homem, não fala o que é mulher. Alguém do meio da multidão era mais um na multidão. Você não pode ser mais um na multidão. O que eu gosto é quando Jesus está no meio da multidão, ele olha e diz assim, Zaqueu. Não é um na multidão. Tem identidade. Tem nome. Está ali para ver Jesus. Jesus passa por causa dele. Então, quando Jesus olha para você, não pode ser mais um casal na multidão. Ele tem que conhecer o teu nome. Ele tem que conhecer o teu relacionamento. Ele tem que conhecer o que você está buscando. Se você busca as coisas do alto, você encontrará vida. E a segunda leitura vai dizer, quando Cristo, vossa vida se revelar, ao mesmo tempo que nós buscamos vida, em Cristo, Cristo é nossa vida. E eu não sei se você sabe, nós vamos trabalhar isso, o amor do marido com a mulher e da mulher com o marido já é algo escatológico, quer dizer, até o final das realidades, porque simboliza o amor de Cristo pela igreja. O marido é Cristo. A mulher é a igreja. E vai dizer, assim como Cristo amou a igreja, o marido ame a sua mulher. E tem mulher que fica toda oriçada, com aquelas galinhas da Angola. Quando o padre fala assim na Bíblia, ser de submissa ao seu marido. O marido é a cabeça da mulher. Quando eu falo que o marido é a cabeça da mulher, a mulher sabe que ela é o pescoço. Com jeitinho, ela vira a cabeça para onde quer. Mas tem que ter jeito. Aí a mulher fica, mas eu não quero dizer submissa ao marido. É porque ele lê submissão como se fosse inferior ao marido. Subir é estar debaixo. De quê? Da missão do marido. E qual é a missão do marido? Salvar a família toda como Cristo salvou a humanidade pela igreja. Aí a palavra é dirigida ao marido. Marido, amai a vossa esposa com amor, com Cristo amou a sua igreja. Nesse momento é muito melhor ser mulher do que homem. É muito mais fácil ser mulher do que homem. Porque a mulher, espiritualmente, ela está debaixo da missão do marido. Que é levar a família toda para o céu. E como que Jesus amou a igreja? Morrendo numa cruz por ela. Então o que Deus pede para a mulher? Seja parceira do marido. O que Deus pede para o marido? Se preciso for, morra numa cruz pela tua esposa. É mais difícil o marido para a mulher. E a mulher lê esse texto, ela fica toda, eu não quero ser submissa. Então vai para a cruz também, minha filha. Se você quer, pode subir. Levanta mais uma aí. Então é preciso você entrar na leitura, na espiritualidade daquilo que a palavra quer passar, para que você entenda que a missão, ela é conjunta enquanto casal, ela é específica enquanto gênero homem e mulher. Então você não pode ser mais um no meio da multidão. O Senhor precisa conhecer você. E o conhecer você é intimidade. Não é aquilo que você mostra para os outros. Não é a sua espiritualidade que você mostra para os outros. Tem gente que até no modo que fala, quer mostrar que é mais santo que os outros. Acaba sendo mais chato que os outros. Mas não é isso que conta para Deus. O ser humano vê a aparência. Deus vê o... E o que manda o coração. Se as pessoas não veem nada em você, isso não fede e nem cheira. Mas para Deus você precisa mostrar a tua verdade. Então no meio da multidão, alguém disse a Jesus, mestre, dize a meu irmão que reparta herança comigo. Tinham dois irmãos brigando, porque os pais morreram, e os dois estavam brigando por causa de quê? Herança de dinheiro. Por isso que eu falo, não deixe herança, deixe legado. Quando eu prego em conta, eu falo com os pais, olha, põe o seu filho para estudar. Se o seu filho gosta, se a sua filha gosta, dá um diploma. No início da profissão dele, ajuda, talvez abrindo um local, mas não dá tudo não. O pai que está tudo está estragando o menino. Dá um carrinho para ajudar, um carrinho popular, mais barato. Fala, olha meu filho, quando eu comecei eu não tinha nem isso. Quando eu comecei eu não tinha nem isso. Olha o que o papai e a mamãe construíram. Nós temos casa própria, temos carros, temos trabalho, podemos viajar. Papai e mamãe vão ajudar você no início, mas nós vamos te dar as coisas de mão beijada. Tudo que vem beijado não é valorizado. E o dinheiro que você trabalhou, o dinheiro que você construiu, depois que você aposentar ou tiver data, meu filho, pega a sua mulher e vai viajar e torra esse dinheiro. Torra esse dinheiro. Vai passear, vai para spa, vai conhecer outros países, vai fazer novos cursos. Ah, e o meu filho? Fala com ele, vai trabalhar, meu filho. Trabalha, porque se você não trabalhar, você não vai vencer na vida, não. Papai e mamãe trabalham para ter o que tem. Você que não ganha bola, você não vai ter nada. Porque o que nós conquistamos, nós vamos meter o palco daqui para frente, porque está tudo. Você deixa um pouco para o cara, entendeu? Os pais não estão entendendo como que a banda anda tocando por aí. Já foi provado, pela psicologia positiva, que tudo aquilo que se recebe sem esforço, nunca é valorizado com aquele que esforçou para construir. Por isso que a leitura vai dizer, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Hoje em dia, ninguém quer esforço para nada. E o que é esforço? Ex, forço. Uma força extra. Quando você acha que não dá conta, a sua bateria está com 50%. Você consegue fazer tudo aquilo de novo. Não estou falando dos filhos de vocês, mas quem tem filho adolescente, os pais estão perdidos e tristes, porque os filhos não têm alegria. Eles não têm emoção. É aquela cara assim, tirando pum. Tudo que faz. Teve um casal, um casal simples, pobre e pobre, mas é bem simples. Mandou a filha para a Disney. E a filha pediu, estou fazendo 15 anos, pai. Aí o pai falou, o que você quer? Uma festinha? Um salgadinho com refrigerante? Não, pai. Eu quero ter a estola. Mas o papai e a mãe não têm, então eu quero ir para a Disney. Aí reuniu com a família, a família ajudou, a mãe lavou mais roupa, o pai trabalhou até mais tarde, economizaram o que podia. Comprou com a chapéuzinha, com as olheiras da Minnie, deu para a menina, deu uma mochilinha para ela, aí mandou a menina para a Disney. A menina foi. Foi como tem aquelas excursões de menina deputada. Ele levou aquela meninada. E os pais falaram, nossa, nós somos bons pais, está vendo? Com muito sacrifício, a nossa filha foi onde a gente nunca foi. A gente não conhece outro estado, só o Paraná mesmo, não saímos de Maringá. Cresceu em Maringá, morreu em Maringá. Tampouco nessa Índia até hoje, ô Maringá, por que você foi embora? E a nossa filha já está lá nos estates. A gente não fala nem love direito. A menina já fala inglês, não é assim que é? Aí mandou a menina. Quando completou-se os 12 dias para a menina voltar, os pais vão no aeroporto receber a filha, achando que a filha descia do avião emocionada, agradecida, cheia de gratidão pelo sacrifício do pai e da mãe. Aí desce, que é tanto de menino, o pessoal tudo de mochilinha da Disney. Aí os pais olham para a filha, a filha chega. Ei. Oi, menino, que cara que é essa? Oi. Ontem. E a Disney? Como que foi? Normal. E o passeio? Como que foi? Legal. Pronto. Acabou a emoção. Eu estou gravando uma série que não entrou no YouTube ainda, mas a série é baseada no livro do Cortella, Família, Urgência e Durbulência. Ele trabalha isso. Como que os pais estão sofrendo por tentar darem o melhor e eles saem dentro deles. Não está satisfazendo. O melhor que os pais fazem, eles querem ainda, e você não ouve o muito obrigado, você não ouve gratidão pai, gratidão mãe, você não recebe um abraço de gratidão. Quer dizer, não estou falando de todos, não. Mas a geração que nós estamos vivendo é uma geração da insatisfação. Tudo, como é muito fácil, não se dá valor. Eu lembro, na minha época de criança, minha mãe está aqui, não me deixa mentir, minha mãe aqui. A gente ficava esperando Natal porque a gente ganhava presente, presente mesmo, no aniversário e no Natal. Eram as duas datas de presente. Na semana das crianças, ganhava uma lembrancinha, para não falar que não ganhou nada, mas uma lembrancinha. Então a gente ficava doido para o Natal chegar. Chegava na semana do Natal, a árvore de Natal pronta, a mãe colocava-se uns presentinhos, a gente ficava doido, doido. De vez em quando, foi uma vez só, uma vez só que nós fizemos isso, uma vez. eu e meu irmão descobri onde estava um presente escondido, abrimos assim o durex, brincamos, brincamos, quando ela foi chegar da aula, a gente pôs na caixinha, fechou e guardou. Foi uma vez só. Os meninos é doido com o Natal, gente. E aí chegava a manhã do Natal, nem dormia, a gente dormia direito. Minha mãe colocava um copo de Todd, copo duplo, com as bolachas, e de manhã, quando a gente acordava, estava o copo na metade e as bolachas partidas. A gente, olha, o Papai Noel tomou o Todd com o meu bolacha. O Samuel é mesmo. Abria presente, brincava, meu filho, o dia inteiro. Minha mãe tinha vezes que pedia a paciência. Se vocês não pararem de brincar e não vim para tomar, para almoçar, eu vou quebrar esse brinquedo, vou guardar isso aí. Deixa eu brincar mais um pouquinho. O que os pais fazem hoje? Dizem hoje para mim que dão um presente. De manhã, meio dia já está julgado. Dá o presente um dia, uma semana já está quebrado. Por quê? Canha muito fácil. O menino sai, toma um presente. Vê uma coisinha, toma um presente. Antes não, escolha o que você quer. E não vai ser agora, não. Então a gente tinha a arte do esperar. Você escrevia uma carta, uma semana para ir, uma semana para a pessoa ler, respondia, uma semana para voltar. Você ficava tranquilo, a carta ia, não precisa esperar. Daqui a 15 dias, a resposta chega. Hoje, você manda o WhatsApp e fica olhando. Um vezinho foi. Dois vezinhos, chegou. Os dois vezinhos, cinza ficou azul. Leu. Aí você fica esperando. Se a pessoa não responde, fala assim, o que você está fazendo? Você manda uma carinha assim. Tem que ser tudo na hora. E os pais, querendo satisfazer a necessidade dos filhos, estão ensinando os filhos a não buscarem as coisas do alto. E fica agarrado só nas coisas de baixo. E tem que ser tudo do melhor. Celular, se eu não for o 10 plus mega, não serve. A minha roupa, se eu não vou daquela marca, eu não saio. Se eu não vou para estudar em tal lugar, eu não estudo. E os pais estão dando sangue e não estão vendo praticamente nenhuma reação de esperança de futuro. É porque estão preocupados com herança. Estão preocupados em deixar coisas. E deixar só diploma. Deixar uma posição. E esse cara vai até Jesus perguntar para Jesus o que não tem nada a ver com Jesus. O que Jesus tem a ver com herança nossa? A gente diz, Senhor, pede que o meu irmão reparta comigo herança. Jesus, muito educado, respondeu assim, Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? No português, claro. O que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com essa briga com o seu irmão por causa de dinheiro? Por causa de herança? Eu estou noutra, meu filho. Eu estou noutra. Isso aí não tem nada a ver comigo. E como Jesus viu que teve um murmurinho, porque todo mundo gosta de ganhar uma herança, Jesus contou uma parábola. Ele disse assim, Atenção. Ele que disse a palavra. Atenção. Tomai cuidado com todo tipo de ganância. O que é uma pessoa gananciosa? Ela nunca está satisfeita com o que tem. Ela sempre quer... E eu sempre falo nas minhas palestras, queira mais, mas o mais enquanto qualidade de vida, enquanto excelência de existência, e não enquanto acumulação de bens. Há uma vida confortável. Todos nós merecemos e buscamos. Uma escola boa para os seus filhos, uma reserva financeira, um plano de saúde, uma casa própria, um carro próprio, um dinheirinho para viajar. Isso tudo é normal. O que não é normal é a pessoa ter, 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 e ela nunca pensa em ninguém. Ela pensa apenas em acumular. Certa vez, numa catequese, a professora diz, olha, nem Deus gosta de pão duro. É o melhor pai. Como que a senhora sabe que Deus não gosta de pão duro? Porque Deus ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso diz, o pão de cada dia. Porque se guardar o pão, ele fica duro. Então, por isso que Deus falou, não gosta de pão duro. É o pão de cada dia. É pão novo. E tem gente que só é... Você tem gêmeos. Você pode pôr na mão uma rodelinha de sonrisal e pôr para o cara atravessar o rio. Ele chega do outro lado com a mão vazia, com a mão seca. O celular, o seu sonrisal nem derrete. É só vinde a mim. Morreu. E eu falo, viu? Pessoa muito gananciosa é igual o porco gordo. A festa é só depois que morre. No dia que morre, chora. Mas depois é uma festança. Eu fui padre em Cajuru. Cajuru é uma cidade menor, perto de Divinópolis. Havia uma família que me chamava a atenção. Uma família numerosa. Uns quatro, cinco meninos. Todos meninos. O pai trabalhava numa carrocinha. A mãe muito humilde, etc. E o pai morreu. Teve um ataque cardíaco lá, morreu. No dia do velório, o pessoal muito consternado. Um caixão assim, bem humilde. Não tem nem coroa de flor. Duas velas que a igreja emprestou. O pessoal foi lá chorar, chorar. O pessoal falou, você vai ver. Espera para o senhor ver o que vai acontecer. É porque o cara, meu filho, era ganancioso. Durante uns 15 anos da vida, tudo que ele trabalhou, após o tanto, ele guardou tudo. A família vivia como quase mendigos lá em Cajuru. A igreja ajudava com cesta básica. Aí o cara, ninguém sabia. O cara só acumulando. Quando acabou o velório, enterraram o cara, a família voltou para o sítio, vai na casa deles, o gerente do tal banco. Falou, olha, a gente quer que a senhora vá lá no banco para a gente fazer a repartição lá, porque o seu marido tem uma reserva. A mulher falou assim, ele tem conta? Falou, tem. E a senhora vai vir e vai sentar, porque vai mudar a vida de vocês. E ela lá foi para o banco. Está de humilde, com a chinelinha, com a vestidinha assim, solta. Parece que a vestidinha está a vovó dela. Ela foi. Chegou no banco. Sabe quanto que o cara que recebia cesta básica nunca saiu, andava de carroça e a mulher puxando a alada de leite? Sabe quanto que o homem acumulou no banco? 275 mil reais. Ele tinha esse dinheiro guardado. Ninguém sabia. Ah, meu filho. Papai do céu. Passou uns 30, 40 dias, eu notei a diferença. Ela já apareceu de calça jeans. Já estava com uma sandalinha. Colocou silicone. Pintou o cabelo. Os filhos andando de bicicleta. O mais velho comprou uma moto. Foram estudar a escola melhor. Reformaram o sítio. Começaram a mexer com peixe. Hoje eles estão muito bem. Por isso que eu falo. A pessoa gananciosa é igual o porco gordo. A festa é só depois que morre. E a leitura, Jesus vai dizer isso. Você que anda acumulando, 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 a hora que você acha está no seu auge, eu vou pedir a tua vida. E aí? Vai ficar para quem? Aquilo que você acumulou. Jesus não está falando contra a reserva financeira. Ele está falando para a pessoa que vive e ela vive para acumular. Ela vive para o bem material. Um homem fez uma plantação, viu que a colheta deu demais? Ele disse, o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Olha, meu filho, se você já tem celeiros cheios e a sua colheita dá muito, o que você devia fazer? Doar para uma instituição de caridade, ajudar quem tem menos, não olhar só para o seu umbigo, dividir com a sua família. Não, o cara já sei. O que eu vou fazer? Tive uma ideia. Eu vou derrubar os meus celeiros, mandar fazer celeiros maiores e vou guardar tudo. Aí eu vou dizer para mim mesmo, descansa, come, bebe, aproveita. Eu tenho segurança. Tem muita gente que coloca segurança num cartão de crédito bem recheado. Na sua posição social, na sua posição na empresa, na sua família, na casa que você tem, os empregados que estão banjulando. só que a pessoa não pensa que isso não é o sentido e a razão da nossa vida e nem da felicidade. Há um estudo, você pode pesquisar na internet, o arrependimento das pessoas na hora da morte. Ninguém na hora da morte preocupa com dinheiro. Eu estou morrendo. Quanto que tem no meu cartão de crédito? Quanto que está no meu cheque especial? Ninguém pensa nisso quando está morrendo. Quando a pessoa está morrendo, o que ela pensa? Chama a minha família. Chama os meus filhos. Chama tal pessoa, quero pedir perdão. Ah, se eu tivesse mais tempo de vida, eu queria conhecer aquele lugar que eu sempre sonhei. Eu queria fazer uma lua de mel com a minha esposa. Eu queria estar com meus filhos, queria cheirar meu cachorro. Por que você vai esperar estar morrendo para fazer essas coisas? Louco. Deus disse, louco, ainda esta noite pedirão a vida para quem ficará tudo que acumulastes. E Jesus disse, é exatamente assim que acontece. Quem ajunta tesouros para si é rico, mas é pobre aos olhos de Deus. Meus caros, esta palavra tem muito a ver com as nossas famílias, com o casamento. Quantos casamentos terminaram terminaram e estão balançando com questões financeiras. O casal fala, olha, se nós tivermos dinheiro, o nosso casamento está seguro. Se nós tivermos dinheiro, a nossa família está segura, mas não buscam as coisas do alto. É interessante, todo filme que tem gênio, filme brasileiro, que aparece um gênio, o gênio fala assim, peça três coisas. Geralmente, eles pedem dinheiro, eles pedem mulher, geralmente é um homem que age o gênio, pede mulher e pede saúde. Parece que as pessoas tendo dinheiro, ter uma mulher tendo saúde, não precisa pedir mais nada. Apareceu um gênio para o mineirinho, vocês conhecem essa? A gente lá de Minas, apareceu um gênio, aí o rapazinho esfregou a lâmpada, o gênio saiu e falou assim, peça três coisas. Aí o rapaz falou assim, posso pedir o que eu quiser? Pode. Eu quero um queijo. o gênio. Tá bom. Ah, obrigado. Você tem três desejos, faltam dois. Quero outro queijo. E aí? Ah, eu quero a mulher. tá bom. Tá aí, os três desejos. O gênio falou assim, que estranho, eu nunca ouvi desejos assim, ele falou, olha, eu não sou te perguntar não, mas me fala aqui, mineirinho, quer que você pediu dois queijos e depois você pediu uma mulher? eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo. Tadinho, já que dó. Gente, essa história é simples, mas é interessante, como que quando Deus vai na sua frente, fala com você assim, peça o que você quer, como que tanta gente tá com Cristo ali. Gente, olha, eu não sei se você tá prestando atenção no drama do evangelho. É um evangelho dramático. O verbo de Deus passando ali. Jesus, o que tem poder é de lhe dar qualquer coisa. A pessoa podia pedir pra Jesus qualquer coisa. O que o cara vai pedir? Ô Jesus, ajuda meu irmão a dividir a herança. É o fim do mundo, meu filho. É o fim do mundo. Deus querendo uma vida plena, a salvação, o Espírito Santo, o sentido de vida, o cara tá preocupado em... É a mesma coisa quando as pessoas me procuram com assuntos só daqui de baixo. Ah, padre, eu preciso fazer uma dieta. Ô meu filho, você me procurou pra quê? Eu não sou... Eu vou rezar pra você. Não, é isso que eu quero, porque eu não consigo fazer dieta. Mas se o senhor rezar, eu vou emagrecer. Falei, é milagre, você quer? Isso aqui é um milagre. As pessoas estão muito... Quando as pessoas vêm à igreja, a gente vinha à igreja pra quê? A gente celebra a Eucaristia pra quê? A gente faz um encontro desse pra quê? A gente só tá preocupado em coisas daqui de baixo. Coisas que o Cristo não vai se envolver. Quem me encarregou de julgar ou dividir os nossos bens? Eu não tô aqui pra isso. E cuidado com quem é ganancioso. Cuidado se você é rico para os homens, mas não é rico aos olhos de... Deus! Chupa essa manga aí. Tinha um cara toda missa que ele ia um real no cestinho, o padre. Padre, eu estou doando um real porque eu estou desempregado, minha vida é difícil. Eu tô doando aí o meu dízimo. É porque eu tô ganhando dez reais. Aí um real é pra Deus. O padre, que bonito, filho. Quem é fiel no pouco, Deus vai conceder mais. Um dia o padre na missa passou o cestinho, o cara foi e colocou dez reais. O padre, meu filho, você tá dando tudo? Não, padre. Agora eu tô recebendo cem. Nossa, tá crescendo. Deus abençoe. Um dia, o cara tava na missa, o padre passa o balaio, o cara joga cem. O padre, opa! Papai tá evoluindo. Falou, padre, eu tô ganhando mil. Deus abençoe. Aí depois o cara sumiu da igreja. O padre falou assim, será que o cara quebrou? O padre devia pensar, né? Será que o cara quebrou? O padre, um dia passando na praça, tá o cara sentado, rodando a chave de um carro, muito bem vestido, gel no cabelo, sapato ilustrado, fazendo contato de empresa. O meu filho, você sumiu, o padre do céu. O senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. O negócio explodiu, agora eu tenho filiais, eu tenho carros, eu tô crescendo na vida, eu tenho que administrar minhas coisas todas. A minha vida tá tão corrida, eu tô ganhando tanto dinheiro, que não tá tendo muito tempo de eu ir à igreja. O senhor podia rezar pra mim, o padre. Ó, meu filho, se você quiser, eu rezo. Pra você voltar a ganhar dez, pra ser fiel no um, que naquela época eu estava rico nos olhos de Deus. Hoje você ficou rico e sumiu da presença do senhor. Cuidado, meus irmãos, quando a nossa segurança não está nas coisas do alto, mas está nas coisas de baixo. A Bíblia não tem lugar nenhum, em lugar algum, que você não possa ter dinheiro. Que você tem que ser um pé rapado. Sabe o que é pé rapado? Você já viu a expressão, pé rapado, você conhece, né? Porque nas igrejas lá de Minas, na época do Império, os ricos iam para a missa de carruagem. Então, eles tinham carruagem. As mucamas, que eram as mulheres mais gordas, umas eram carregadas pelos mais simples. E tinha na porta da igreja um negócio de ferro, tinha um pezinho e ele era côncavo, que a pessoa que ia andando para não sujar a igreja, porque não tinha asfalto naquela época, eles passavam o pé naquilo para tirar o barro, para poder entrar na igreja sem encher a igreja. quando ajoelhava, os ricos, os nobres, tinham o sapato limpinho. E quem era mais pobre tinha o pé rapado. É por isso que vem a expressão, ô, pé rapado. Quer dizer, a pessoa era pobre, não tinha nem como ir à casa. Então, tinha-se, nas casas de show, lugares que tinham, nas tabernas, sempre tinha esse aparelho para a pessoa rapar o pé. era normal na época. Hoje em dia é muito extremo, mas na época era uma coisa muito normal. Mas, voltando, nós precisamos colocar a nossa segurança não nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Você pode ter o que você deseja ter, que eu conheço muitos pobres orgulhosos, muitos ricos humildes. Isso, o dinheiro não influi na sua relação. O que influi é se ele é seu Deus ou se ele é um meio. Um dia a pessoa falou, padre, mas na Bíblia está escrito, o mal do mundo é o dinheiro. Onde está escrito isso? Você me mostra o começo da sua Bíblia. É em Tiago. Não, meu filho, você é a Bíblia, quase te corre. Não é isso que está escrito lá, não. Está escrito lá, o amor ao dinheiro é a origem de todo o mal. Não é o dinheiro, não, é o amor a ele. Se você não ama o dinheiro, pode usar à vontade a própria igreja. Nós sobrevivemos de quê? De dízimos, de oferta, de coleta, faz barraquinha para quê? Para ter um dinheirinho, faz uma rifa para quê? Para ganhar um dinheirinho, rifa um carro, porque nós precisamos dele. Agora, nossa confiança não pode estar nele. Buscai as coisas do alto. E finalizo com a primeira leitura que fala sobre vaidade. Interessante. A palavra vaidade significa bolha de ar, bolha de sabão. É a mesma coisa de você pensar naquela bolha quando você enche uma garrafa, quando você enche um aquário e fica aquelas bolhinhas de ar. Você olha assim, fica bolha de ar. Aquela bolha de ar, enquanto ela está ali, está bem. Mas é uma bolha de ar. Já, já, ela vai se desprender e vai subir. Quando ela subir, o que acontece com ela? Isso é vaidade. Só para você entender o que é vaidade. Quando a Bíblia fala de vaidade, não é a vaidade que você conhece de se cuidar bem, de cortar unha, arrumar unha. Não é essa vaidade da Bíblia. A vaidade na Bíblia é uma coisa de futilidade. É a pessoa fútil, que só conversa de coisas fúteis. Que a vida está numa futilidade e essa futilidade entra para o seu matrimônio. Meus irmãos e irmãs, espero que esta missa desperte no seu coração esse desejo de resgatar o seu matrimônio não pelo cartão de crédito, mas pelo joelho dobrado. Finalizo com uma parábola tão bonita e que servirá muito para os casais que aqui vieram. Se a gente coloca a nossa felicidade e fundamento nos celeiros cheios de grão de trigo ou numa conta recheadas de zero, para Deus nós não somos tão ricos como somos para as pessoas. Havia duas mulheres sentadas à beira de um lago conversando. Preste atenção nisso. uma reclamando da vida. A minha família é muito desunida. A minha família não dialoga. O meu marido não fica em casa. O meu marido é grosso. O meu marido é indiferente. E a outra falava é, por mais que a nossa família paz e necessidade, nós somos ainda uma família bem unida. Somos felizes, conseguimos jantar juntos, sempre uma sopa mais grossa, mas nós estamos bem. E uma foi falando, a outra foi criticando, uma só via coisa negativa, a outra puxando para o positivo, e elas estavam remendando a calça do marido, as duas. Remendando a calça do marido. A pergunta é, como que eu sei por que uma família está de um jeito e a outra está do outro? Porque a mulher que reclamava, a mulher que reclamava, ela estava remendando o bolso de trás do marido, onde fica a carteira. E a mulher que louvava, ela estava remendando o joelho do marido, porque o marido rezava tanto que chegou a rasgar a calça na altura do joelho. A minha pergunta é, se as pessoas hoje, se a sua mulher hoje, fosse remendar a tua calça, ela ia costurar aonde? Aonde você tem mexido mais? No bolso da carteira ou no joelho que se dobra em oração? É uma simples pergunta, mas que a resposta trará muito como anda o seu casamento. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um pequeno instante. vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. também isso é vaidade e uma grande desgraça. A vida para quem vive assim, a vida para a pessoa gananciosa é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite ela consegue repousar o seu coração. isto também é vaidade. Senhor Jesus, nós estamos com esta Eucaristia iniciando este encontro de casais. Ajuda-nos Senhor, claro, a nos preocuparmos com a nossa vida, a nossa família, as contas que todo mês chegam a nossa casa, a nossa alimentação, os cuidados com os filhos, escola, médico e tantas outras coisas. Mas dai-nos Senhor uma confiança acima das coisas materiais. Uma confiança em Ti. Porque eu não quero ser rico aos olhos dos homens, eu quero ser rico aos olhos de Deus e não há riqueza maior que a fé. Confiar, entregar e esperar a ação poderosa de Deus na minha vida. Deus que cuida dos pássaros do céu, Deus que cuida dos lírios do campo, não cuidará de vós homens de pouca fé. Senhor Jesus, nós queremos colocar a nossa confiança em Ti, a nossa família, nosso casamento, precisa ser construído sobre a rocha que é Cristo. Ajuda-nos Senhor a não ficarmos preocupados com os celeiros que o mundo tanto insiste para construirmos porque o que vale é guardar, é acumular, é ter cada vez mais, ter no excesso, na abundância, no desperdício. Pessoas que tem tanto que começam a comprar o que não precisam, a menosprezar os mais humildes. Assim acontece com todo aquele que é rico para os homens mas não para Deus. Os celeiros construídos ficarão para quem em nada colaborou. A abundância e o exagero dos bens materiais serão gastos por aqueles que não soaram. porque mais cedo ou mais tarde o Senhor pedirá conta da nossa vida e nós devolveremos a Ele a nossa alma e caixão nunca tem gaveta não levaremos nada até a roupa com que seremos sepultados alguém escolherá ajuda no Senhor a colocar a nossa confiança em Ti e não no dinheiro o dinheiro é necessário mas não essencial essencial é Deus o dinheiro nos ajuda em todas as áreas da vida mas Ele não pode salvar a nossa alma nem saciar o nosso coração nem nos dar uma boa noite em paz pelo contrário quanto mais se tem mais preocupações e menos sono vaidade das vaidades isso também é vaidade Senhor que este nosso encontro de casais seja bem mais do que um pedido que o Senhor nos ajude a repartir herança resolver esses problemas pequenos que trazemos mas seja uma busca das coisas do alto eu preciso buscar as coisas do alto aonde Deus está porque a minha vida está escondida em Jesus a Ele toda honra toda glória todo louvor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo amém agora ora para sua mulher para o seu marido e faça uma promessa amor vamos nos prometer que nós nunca mais vamos brigar por causa de dinheiro fala aí tem casal que já brigou por causa de dinheiro olha olha eu vou lhe dar uma palavra as mulheres se você for uma parceira de construção se o seu marido olhar para você e ver uma gestora que quer fazer vocês crescerem juntos eu lhe dou a minha palavra ele vai lhe passar ele vai lhe passar o cartão de crédito e a senha se o seu marido não tem coragem de falar com você assim meu amor daqui o cartão de crédito e daqui a senha a tarde você me devolve o cartão se o marido ainda não faz isso é porque ele sabe que nada é suficiente precisamos resolver essas questões que não são pequenas no casamento a questão financeira eu estou em Divinópolis no santuário Frei Galvão já comentei com alguns casais que eu já estou pegando que nós já já começamos a ter casamento lá então nós devemos ter acompanhamento de noivos e eu falei com os maridos com quem mexe na área prepare para mim um módulo profundo de administração financeira conjugal muitos casais se casam e não sabem nada de como mexe com o dinheiro não sabem render dinheiro não sabem aplicar dinheiro vive uma vida pindaíba danada trabalha 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 não tem nada não tira férias é o marido brigando com a mulher que a mulher gasta é a mulher brigando com o marido que o marido não está para ela uma reserva financeira é uma educação que o brasileiro não tem tanto é que nós usamos um verbo que você pare de usar eu já parei de usar você pode parar para você evoluir também financeiramente é a palavra ganhar a pessoa pergunta para você quando você ganha por mês o cara rala o mês todo e alguém pergunta quando você ganha você responde alguém entende por isso que não rende o que ganha não rende pergunta para um norte-americano quanto que ele ganha ele fecha a cara de tomar resposta ele não usa o verbo ganhar ele usa o verbo fazer quanto que você faz por mês ele está fazendo o dinheiro outra coisa não tem a cabeça gente de gente miserável não tem gente que fica pregando não você não pode ter dinheiro o dinheiro é pecado olha quem está pregando está louco para ter um dinheirinho para fazer o que ele sonha o pecado é a ganância o dinheiro nos ajuda bem o dinheiro traz felicidade não, não traz felicidade mas eu nunca vi ninguém andando de jet ski chorando amém nunca vi então ajuda bem então a gente precisa dele também não é colocar nele o fundamento a bíblia fala do dinheiro não podeis servir a dois senhores o dinheiro é um excelente servo e não pode ser senhor põe na tua mentalidade eu e o meu marido vamos crescer juntos um livro para você ler leia gente casais é, mas casais ok isso casais inteligentes enriquecem juntos juntos vou encerrar com um simples exemplo toma aqui mil reais mil reais já tomou posse ali mil reais dez notas de cem um casal que tem cabeça de rico eles vão sentar e vão pensar assim amor mil reais como que nós vamos trabalhar esse dinheiro para ele virar dois como que nós vamos trabalhar esses dois para virar quatro cabeça de quem quer crescer é o moço do tempo aí vamos ver um casal que tem a cabeça de gastador chamado cabeça de pobre tá aqui mil reais os dois já falam assim nossa senhora o que nós vamos comprar você entendeu eu não estou falando para você ser ganancioso estou falando para você ter um controle financeiro uma pessoa que eu me alegro muito que saiu das dívidas para um controle financeiro muito pela pessoa mas eu sei também que eu dei bons empurrões até hoje eu dou excelentes conselhos e de vez em quando os presentes que eu dou é para ensinar no finalzinho do mês abrir a carteira e ter umas notinhas lá dentro que é a minha mãe minha mãe já teve uma vida de dívidas que ela ficou anos pagando banco pagando isso pagando aquilo uma vida difícil não podia comprar quase nada a gente comia ovo não tinha nem dinheiro para carne minha mãe não tinha dinheiro para nada hoje ela sai comigo e eu falo oh mãe quer comprar com tal coisa não eu tenho dinheiro abre a carteira que é tanta nota daí para ela um dia desse uma agenda de controle financeiro falei mãe faz isso isso para o dinheiro da senhora render ela está fazendo está fazendo hoje eu chego lá em casa não precisa ajudar nada tem salgadinho comprou refrigerante chega rosca chega boa eu falei mãe fica tranquilo meu filho hoje eu tenho e olha como que alegria é maior para quem tem controle financeiro não é o essencial mas traz muita coisa boa então aquilo que a minha mãe conseguiu fazer dentro do hoje o dinheirinho dela a vida dela nós vamos agora se Deus quiser reformar lá em casa né mãe minha mãe mora na casa dos meus avós muito debilitar a casa está bem debilitada cai um reboco com as paredes cheio de biju vamos reformar bonitinho como que a gente consegue fazer isso tendo controle financeiro não sendo uma pessoa gananciosa porque eu poderia dizer a mãe vamos tentar fazer alguma coisa para a senhora reformar essa casa meu irmão está com um menino pequeno não tem dinheiro minha mãe é professora aposentada sobe umas notinhas mas não está para reformar uma casa eu venho há tempos fazendo economia puxa de cá puxa de lá a canância é muito feia meu irmão quando ele precisa qual Cristo me empresta tanto se eu tenho eu empresto né e se eu não vou precisar eu não cobro e se ele vai pagar eu não aceito isso é família gente se você não ajuda o seu irmão se você não ajuda a sua mulher marido cobrando juros de dinheiro que empresta para a mulher isso é uma desgraça mas o que é isso toma mil mês que vem você me paga mil e cinquenta mas o que é isso amor eu juro mil e cinquenta a gente rima e tem a minha mãe sabe de caso de filho que mandou coisas do supermercado para a mãe e no final do mês mandou a notinha cobrando da mãe que ela pegou lá pão leite umas balinhas para ela tem muita gente gananciosa então nós devemos buscar sim um conforto financeiro mas colocar a nossa confiança em Deus uma coisa não exclui a outra que Deus abençoe a cada casal que aqui está e que neste encontro nós aprendamos também isso que a nossa felicidade passa também pelo nosso controle financeiro segundo últimas pesquisas a metade de casais que se separam o fundo é falta financeira então veja como que o dinheiro ele pode até acabar com o amor de um casal que não sejamos assim que tenhamos o necessário e que Deus nos abençoe louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nasceu Senhor e e e e e Legenda Adriana Zanotto